Ei, você não é um derrotado, você não é um zé ninguém, você não é aquilo que os outros falam, pensam de você. Talvez você está passando, está vivendo um momento difícil, momento de dor, momento de tristeza, momento de angústia, porque a diversidade, as lutas, a dificuldade fez você parar, ficar prostado, mas Deus manda dizer para você que Deus é o teu sustento, Deus está com você, você já é mais que vencedor, porque Deus é contigo, Ele é com você, e Deus vai te levantar, Deus vai te colocar de pé e vai mudar a tua história.